Bom, gente, e a Marvel, ela tá que tá, né? Toda hora lançando um filmezinho novo, lançando uma seriezinha nova, aí eles prometem, 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 e chega na hora. E assim, não é que é detestável por completo, tem boas qualidades, mas dá pra ser sincero e dizer que... É UMA MERDA! A expectativa que as pessoas têm e a realidade, elas são contrastantes, né? E com Thor, Amor e Trovão, a história não foi diferente. O filme lançou e dividiu opiniões? Eu não acho que esse filme dividiu opiniões, pra ser sincero, cara, porque eu acho que, de modo geral, ele ficou bem na linha da mediocridade mesmo, assim. Medíocre? Eu não sei, né? Reza a lenda que tem pessoas aqui entre nós que amaram o filme. Você tem probleminha, olha o probleminha. Mas eu não vi ninguém que gostou muito desse filme, pra ser sincero. Eu vi mais gente que ficou ali no... Ah, foi legalzinho e tal, foi ok, do que pessoas que detestaram ou amaram ele, sabe? Eu acho que ele ficou muito na linhazinha do medíocre ali, o que vocês acham? Pô, mas aí tu resumiu quase todos os filmes da Marvel, né? É, aí realmente... Ô, Marcelo... Ah, Marcelo, para de maldade, cara. Mas a mediocridade, o medíocre, que é o médio... Tá, tá, tá. É o que define, né? É o médio. Vamos puxar o Marcelo um pouco de lado, porque ele sempre vem com ódio aqui. Eu vou pedir pro Gabriel, porque o Gabriel tem um canal que fala bastante de Marvel, né? Ah, começar. E o Gabriel, ele geralmente curte as coisas da Marvel. Mas, até com o Gabriel, que geralmente curte as coisas da Marvel, tu não amou o filme do Thor, né, Gabriel? O que é a cagada da Marvel aqui? Essa é a cagada da Marvel aqui com Thor 4 Amor e Trovão. Pra mim, né? Eu vi que tem pessoas que gostou, mas pra mim, o que acontece? É aquela montagem de trailer contando o passado, o amor do Thor pela Jane Foster, que a Marvel simplesmente cagou e andou para o amor de Thor com a Jane Foster depois do segundo filme. Tapinha na cara. Ah, meu Deus, não sei o quê. Aí tem que mostrar, fazer toda aquela historiezinha de trailer de filme romântico. O diretor, o filme, o roteiro, teve que contar que o Thor ainda ama a Jane Foster. Que ele sempre amou a Jane Foster. Que foi o seu único e grande amor. Eles só se afastaram. Só se afastaram por causa de... Ai, meu Deus. Cara, se é o grande amor da sua vida, se é a pessoa com quem você ama, do fundo do seu coração, com suas maiores forças, você não abandona. Entendeu? Então, por isso que eu acho assim, tipo... Não é o verdadeiro amor do Thor. É, eu assisti o filme, eu acabei falando que eu achei nota 7,5. E por conta disso, algumas pessoas estavam falando que... Nossa, se o Gabriel não gostou, é porque é horroroso. Porque tudo que a Marvel lança, eu amo. Então, tipo, foi a primeira vez, cara. Eu acho que Doutor Estranho eu gostei, mas já não gostei tanto assim. E aí veio o Thor, e aí gostei menos ainda. Porque, sei lá, acho que a gente veio de uma época que era Homem-Aranha 3, né? Com 3 Homem-Aranha, do jeito que a gente queria. E aí o Thor, eu já não tava tão empolgado. E olha que minha expectativa tava abaixo. Então, acho que eu acabei gostando mais do que eu esperava por causa da expectativa abaixo. Ah, tu já foi setado pra baixo. Pô, mas aí tem super a ver com expectativa mesmo, né? Acho que toda questão do negócio é a expectativa que a gente tá. E também as fases que a gente vem ali, né? Eu acho que, meu, eu só gostei desse filme pra caramba e me divertia. Falei, caraca, isso é muito... Achei o filme todo divertido, todo engraçado. E curti a experiência de ter assistido. Porque, sei lá, eu apaguei tudo que tinha vindo até então. É um arco totalmente novo, que é muito diferente. E é de um diretor que já faz esse tipo de palhaçada há muito tempo. E que todo mundo já reclama desse tipo de palhaçada que ele faz também. Eu já sabia o que esperar. Aham. Cara, o primeiro filme do Taika Waititi que eu vi na minha vida foi um filme que eu não sei o nome dele em português, mas ele é absurdamente palhacitos. Que chama What We Do In The Shadows. Maravilhoso. Maravilhoso. Esse filme é incrível, só que ele é só piada. É um filme que é só piada o tempo todo. Tá, 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 piada na sua cara, pá. Tapão o tempo todo. E ele é muito legal. Mas era o tipo de piada e o tipo de ritmo de humor que eu esperava dele, assim. Então, cumpriu 100%. Ai, que filme merda. Sim, nota 10. Amei. Mas o que que tá? Eu concordo que o humor do Taika é muito bom. Até porque a gente já falou um milhão de vezes aqui no podcast, em vídeo também, o quanto a gente curte o Taika, o cinema do Taika. Tanto no What We Do In The Shadows, ou até naquele Hunt For Wilder People, ou naquele filme Boy que ele fez, no Jojo Rabbit. Até no Thor Ragnarok, que eu adoro esse filme. Eu sei que o Thor Ragnarok não é um filme perfeito. Ele tem um monte de problema de tom e tal, mas eu acho que, pelo menos, no Thor Ragnarok, ele conseguiu dar uma equilibrada melhor nesse negócio da comédia e do drama. Por mais que tenha piada o tempo inteiro, algumas questões do filme que é uma parada mais pesada, tipo a morte do pai do Thor, ele perder o olho, ele perder o lugar onde ele vive, ele meio que dá uma respeitada a mais. E a impressão que eu tenho aqui no Thor, no Amor e Trovão, até quando a parada é muito séria, ele tem que meter uma piada logo depois, entendeu? Ele não consegue ficar um segundo sem fazer piada. Olha, já dá pra falar com spoilers aqui do filme, tranquilo? Mas com certeza. Com certeza. Ah, então, isso foi algo que eu acabei odiando em Thor, no Amor e Trovão. Que é tipo assim, cara, tem a parada, quando o Korg morre, eu falei, caraca, matou o Korg. Tipo, a Marvel tá matando o personagem. Fez isso com o Doutor Estranho 2, tá certo? Que foi no outro universo. Mas daí chega ali, mata. Eu falei, mano, muito top. Daí o Thor vai lá, mata o Zeus. Aí eu falei, caraca, tá maravilhoso isso aqui. Tem que começar, só faltava o Gorg chegar ali e começar a matar os deuses. Daí não, chega, vira piadinha, Korg tá vivo. Aí ele chega a cena pós-créditos, Zeus tá vivo. Aí chega a outra cena pós-créditos, a Jane Foster ainda pode tá viva no universo Marvel. Ou seja, passou, 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 matou, 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 ninguém morreu. Isso que eu fiquei muito bravo. Tem a Valkyria também, tem a Valkyria aí que morre e não morre. É, todo mundo morre e não morre nesse filme, né? Todo mundo tem uma cena que fala assim, ih, vai morrer. Mas não vai morrer não, porque ele dá o jeito de voltar. Fui tapinhado! Isso é um pouco ruim na minha opinião, porque por mais que o filme se leve, não se leve a sério e faça piada o tempo inteiro que seja o estilo do Taika, eu acho que uma hora tu chega a um ponto e fala assim, tá, mas então o que eu tô vendo? Se nada tem peso e nada vai acontecer e vai ser sempre uma mesmice que nada muda, tipo, tá onde é que eu tô indo com essa postura, entendeu? Qual que é o arco disso aqui? Na verdade, toda essa fase 4 da Marvel, ela tá sofrendo de um pouco de falta de consequência mesmo, né? Acontece um monte de coisa, tipo, a gente viu, por exemplo, no final de Eternos, meu Deus, mano, vai acabar o universo! Mas, ah, foda-se, zero consequências, assim, ah, tá bom! Ninguém se importa! Acho que, sei lá, é um reflexo de Disneyficação, eu gosto de títulos da Disney, acho muito legal e tal, mas acho que tudo, todas as histórias, assim, num geral, não só com Marvel, isso, mas elas estão ficando um pouquinho mais infantilizadas, de um jeito que é legal, é divertido e tal, mas acho que a postura que a gente tem que ter pra curtir esse tipo de produção tem que ser diferente do que a gente teve até agora, assim. É que eu acho que tem um pouco de confusão também que tem o lance quando a galera pensa, tipo, ah, é comédia, então, na comédia não pode ter drama, não pode ter arco de personagem, ou não pode ter algumas passagens mais sérias, né, algumas narrativas melhores, eu acho que, tipo, isso é, tipo, tratar como inferior o gênero da comédia, sabe? Que a gente vê que tem muitos filmes que tem os seus momentos de comédia, a gente ri bastante, mas no tempo a gente tá curtindo os personagens e tá gostando de ver os arcos deles, né? Tipo, um dos meus filmes favoritos de comédia é o Super Bad, você tá ligado o Super Bad? Sim. É maravilhoso. Filho de comédia dos jovens lá. Peraí, você mudou seu nome pra McLovin? É. McLovin? Que idiota tem esse nome, Fogo? Tipo, ele tem muita piada, ele tem, tipo, humor bastante ali, mas ao mesmo tempo você se preocupa com aqueles personagens. Você vê os arcos ali da amizade, dos três ali, né? Do McLovin com os amigos dele lá. Esse é o meu problema com a Moritovão que eu acho que eu não me importei com nenhum dos personagens. Eu não tive nenhum tipo de ligação. É muito curioso, né? Nem precisa ir tão longe pra buscar a Super Bad, por exemplo, porque meio que o sucesso da Marvel, ele é muito apoiado nessa mistura de humor e drama, né? Se a gente for pegar, por exemplo, sei lá, Guardiões da Galáxia. Pô, é um filme que tem muito, muito humor, mas ele também tem aquela parte dele dramática. A gente se importa com os caras, a gente chora com a perda deles no Guardiões 2 lá, quando o Yondu acaba morrendo, né? Pô, é um momento pesado do filme, entendeu? Eu chorei. Agora, no Thor e Amor e Trovão, eu achei o texto desse filme tão ruim, cara, que aconteceu isso aí que tu comentou, tá ligado? Eu não me importei com ninguém. E eu fiquei esperando pra saber qual é o momento em que ia acontecer a verdadeira aventura, sabe? que o filme meio que começou, aí ele me apresentou um vilão que parecia ser muito legal e daqui a pouco já tinha o Chris Hemsworth atrás daquelas crianças que beleza, entendeu? Sei lá, elas não significavam bosta nenhuma também, eram apenas crianças aleatórias e me pareceu um plot extremamente batido, sabe? Me parece que a própria introdução do Zeus foi meio que subaproveitada e isso, no fim das contas, a missão dele é uma parada genérica de qualquer filme do Arnold Schwarzenegger de 30 anos atrás, tá ligado? Mas é que é mal feito, né? Se fosse o filme do Schwarzenegger bem feito, pelo menos, mas é um monte de esquete que é solta no filme. Aí te convido a reassistir, por exemplo, Comando, eu assisto esse filme todo, todo... Não, horroroso, Comando é horroroso. Com o quê? Eu assisto esse filme todo ano, ele é muito bom, é uma obra-prima. É bom, é ruim, é ruim, é ruim demais. Ele é horroroso, mas é bom. Não, 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 o filme é ruim, é horroroso, é horroroso. Te convido. Mas a gente gosta. Então, exatamente, Amor e Trovão é perfeito porque é uma merda. Se fosse bom... É bom, é bom. Pra que agredir? Não tem necessidade isso. Aí não queria... Esse filme foi maravilhoso porque a proposta dele ia ser uma merda. E sim, ele cumpriu, cumpriu muito bem. Eu achei incrível. Desde o começo, a gente tá com um problema de expectativa aí, que na época, ai, mas não foi cumprido, o filme não é sério, o filme não se leva a sério. Tá, mas até aí, acho que o negócio, se você for ver, tipo, pelo título, o próprio título já é um negócio horroroso. Tipo, desde o começo, ele já se propõe a ser o que ele é. Por isso que eu acho que eu tô divertidíssimo. Mas é que tá, eu acho que tem a diferença de ser brega e ser ruim, tá? Uma coisa é o filme ser brega e ele entender que a proposta dele é ser brega, que ele faz um monte de coisa, só que a gente acaba aceitando essa parada em prol de um bem maior, porque a experiência é boa. O problema do Thor, eu sempre confundo os dois, o problema do Thor, amor e trovão pra mim, é que ele tem tanta piada, assim, que é ruim, piada ruim mesmo. As piadas da Jane Foster lá, meu Deus do céu, cara, assim ó. É, não, isso aí foi uma merda. Merda, merda, merda mesmo. A Natalie Portman é uma excelente atriz, ela é muito boa no drama. Agora, quando lança as piadas dela com esse texto que foi dado pra ela, cara, é vergonha alheia. O pior momento de amor e trovão é na cena dramática dela no espelho lá, que ela se vê toda debilitada, depois ela vai lá e assume os poderes, e aí isso corta diretamente pra cena lá da caixa de som Bluetooth da Valkyrie. Ali o filme morreu. Ali o filme... A piada sem graça no extremo, tá ligado? A Natalie Portman tentando fazer que ela berez lá. Nossa, essa cena aí, olha, é o fundo poça. Eu te falo, o meu momento que o filme morreu pra mim, cara, foi... É, fala aí, fala aí, fala aí, fala o momento aí, fala aí. Vai, Gabriel, usa o ódio, deixa ele ruando essas veias. Do it, do it. Do it. Do it. Seu ódio tornou você poderoso. A Valkyria fala assim pra Jenny Foster, ó, agora você é uma Valkyria, você vai morrer em batalha, você vai pra Valhalla, blá, 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 você tem que ter honra em morrer, né? Cara, a Valkyria vai lá, leva facada no peito, aí depois ela tá em Nova Azar conversando com o Toy e ela fala bem assim, ah, eu não vou ajudar vocês a salvar as crianças porque eu tô com medo de morrer. E tipo, caguei, eu sou a rei de Asgard, tenho que salvar crianças do meu povo e... Pode crer. Tô com medo de morrer e foda-se, entendeu? Ah, aí quebrou as pernas, cara, aí não deu. Eu não tenho como te defender, não tenho como ficar do teu lado. Caraca, tu trouxe uma parada que é real, velho. Verdade. Nossa, não tem contrafato, senão há argumentos. Eu re-assisti o filme e ela fala isso. A Tessa Thompson, ela tá nesse filme só pra reencontrar a galera, pra tomar um café, pra conversar com todo mundo, porque... merda, cara, abandonaram ela lá, simplesmente abandonaram ela. E na hora da batalha, que talvez ela poderia estar lá e tal, daí ela meteu essa, entendeu? Ele meteu essa. Ela tá no filme que ela é brother do Taika, né? Pra quem já viu os vídeos de making of e tal, tão ligado que eles são bem brother. Acho que rolou esse empreguinho aí pra pagar as contas. É bom, é bom ganhar uma grana. Porque ela foi muito escanteada, ela tinha todo um arco foda lá no Ragnarok, que ela perdeu todas as irmãs dela, e daí ela tinha esse peso, ela levava isso junto com ela, que ela tinha começado a beber pra esquecer as perdas que ela teve. E isso, aparece nesse filme, assim, mas de relança, é uma pincelada que eles falam disso aí, e daqui a pouco eles esquecem. Esse filme botou a Jane Foster e ele não conseguiu lidar com essas duas personagens, entendeu? Então, tudo que poderia ter tido de atenção pra Valkyria, acabou indo pra Jane Foster e ela ficou completamente esquecida no churrasco. O arco que eu pensei que ia ser pra Valkyria que dava a entender nos trailers era dessa nova função dela, tipo, não era presidente, qual era o cargo dela? Eles chegam a falar? Rei. Que ela era ali a manda-chuva? Presidente? Ela era pra ser rainha, eles não falam? É rainha. Rainha, isso. Rainha. É, eu achei que ia ser essa mudança dela agora como líder, sabe? Rainha, daqui a pouco eu achei que ela tava sempre ali de terno, daqui a pouco, só no final do filme ela ia virar Valkyria de novo e tudo mais. Eu achei que ela ia ter um tipo um arco desse jeito, sabe? Ela se descobrindo como rainha ali só que a gente viu aí o Gabriel lembrou lindamente que depois ela não se portou com as crianças. É verdade. Tem um segundo momento que eu achei que isso ia engatar também que é quando o vilão fala sobre a morte das irmãs dela e tudo mais. Esse vilão, aliás, eu acho que ele teve pouco tempo de tela ou o negócio não foi muito bem trabalhado ali que a gente entende que ele ficou puto e tudo mais mas tipo, a motivação dele ainda é meio torta e é tão torta que eu pensei que no final ele mudaria esse final mudaria tudo esse final mudaria completamente eu jurava tinha certeza que ele ia reviver a Jane e não ah, tá bom é verdade, né? Nossa, essa é a pior coisa Ah, é verdade eu vou aqui com a minha filha então a gente vai morrer e vai ficar todo mundo susto porque eu vou encontrar minha filha no além e você pode ficar com o meu desejo aqui não, não Reflita um segundo sobre o que você está falando porque se você fizer isso eu tenho certeza que você vai mudar de opinião sozinho não nossa, esse é o pior final da história nossa esse foi o pior final não, o final é muito triste assim, é muito bosta nossa tô triste tô triste tô feliz e trouxeram essa informação né, o Gabriel Nerdland trouxe essa informação que eu acho maravilhosa que a menina aí que faz a filha do Gork depois vira a filha do Thor é a filha do Chris Hemsworth na vida real, né Gabriel? olha a denúncia aqui aí eu fico pensando com certeza já vai ter o nepotismo e quando o Thor sair da Marvel a filha dele assume e continua o negócio na família mas sabe qual que é a fita? aí tá sei lá, né às vezes é uma questão de incentivo fiscal que a Disney precisou pra poder fazer o filme rodar porque os Estados Unidos estão com um problema de infertilidade, né tipo, tem incentivo é verdade tem incentivo fiscal de até 300 mil dólares pra produções que incentivem você ter filhos e ter família é verdade tu tá de sacanagem isso é real? para, para, para não tô eu tava estudando isso hoje é mesmo por conta de Spy Family que é, enfim é um anime bem maneiro e tudo mais mas ele tem um incentivo fiscal do c*** pra existir e isso tá acontecendo nos Estados Unidos também porque eles estão aí embaixo e não tem quem pague a previdência meu Deus, cara eu não queria ser isso eu tô passada chocada mas foi bom vocês falarem isso que assim, o Gore ele é a pior coisa desse filme o Gore é um desapontamento que primeiro que é o Christian Bale, né nosso querido Christian Bale lá que foi é, que tu tem lugar de fala pra falar dele, né eu tenho lugar de fala pra falar do Christian Bale verdade e aí, tipo, é impressionante como eles eles não conseguiram utilizar o Christian Bale que ele tem uma ótima cena no começo e depois ele some do filme ele some do filme mas assim, ó simplesmente ele some do filme e assim ele é esquizofrênico, né mas não no sentido bom da palavra, né porque ele começa ali todo desesperançoso por causa dos deuses e tal e eu achei que ele ia encarnar muito mais essa persona dramática essa persona que perdeu uma família que tá triste, arrasado mas do nada eu não sei porquê mas do nada ele vira o Coringa do Jared Leto é começa a estar risadinha começa a zoar as crianças começa a... pô, que que... é essa, cara? que maluquice? do nada alguém sabe porquê que o Gora ele sequestrou uma creche inteira até agora? alguém sabe? sério mesmo zero necessidade eu não entendi alguém explica que eu realmente não entendi a moral da creche eu não entendi essa parte pô, que pena que ele não levou a Valkyria porque assim dava uma função pra ela no filme que era ficar sequestrada entendeu? é ficar sequestrada ela ficava socorro vamos te matar a palavra-chave de Thor é desperdício eles desperdiçaram tudo que eles podiam desperdiçar o filme começa com o Guardião da Galáxia porque foi estabelecido assim no final de Ultimato e a gente achou que eles iam usar isso pra alguma coisa não deu pra pagar o cachê de todo mundo por muito tempo de tela não rolou é muito caro é muito caro é muito caro é porque a Disney é pobre a Disney é pobre falta dinheiro pra Disney pois é falta dinheiro só custou 250 milhões desse filme não teve muita grana pra fazer então deixa pra lá aí tem um vilão que aparentemente vai ser foda porque é o Christian Bale o cara que é foda mas assim vamos dar uma zoada levamos a pouco tempo de tela porque não tá tão bom assim a Thor a poderosa Thor tem todo um arco nos quadrinhos de como é que ela consegue os poderes porque ela tá com câncer daí ela ganha os poderes ela tá lutando de uma forma tão digna contra o câncer que ela é eleita pelo martelo Mjolnir a empunhá-lo porque ela tem essa dignidade é dela isso então o que a gente vai fazer a gente vai trabalhar esse arco de cada vez que ela vira Thor o tratamento pro câncer dá uma regredita que seria um puta de um arco pesado e bem da hora de trabalhar ou a gente vai fazer ser um selo vagabundo que o Thor botou no passado vamos fazer o que? o desperdício então esse filme aqui cara ele é isso aí ele é um grande desperdício de um monte de coisa que decepção eu queria discordar disso mas eu concordo plenamente cara eles pegaram tipo o Gork eu acho que é o melhor vilão do Thor nos quadrinhos nos últimos tempos tipo é é mó recente os quadrinhos do Gork e tipo é um sucesso o vilão e aí no começo cara ele mata fala assim todos os deuses morrerão aí eu virei pra Daniela e falei tá muito foda aí nunca mais mostra o Gork matando ninguém ele só mata o deus cara é o carniceiro que não mata é o carniceiro que não mata deus e vocês pegaram o plot do filme né o plot do filme é o seguinte o Gork tá com preguiça porque ele poderia matar todos os deuses mas ele descobriu que tem a fonte dos desejos e como ele tá com preguiça é mais fácil pedir entendeu agora cadê essa fonte dos desejos que o Thor né tem basicamente conhecimento disso os personagens tem o conhecimento dessa fonte lá no ultimato é verdade quando tinha que trazer o pessoal de volta não sei usava nisso por que que não usaram e é fácil de chegar né todo mundo chegava lá era bem fácil todo mundo e toda arma toda arma do universo da Marvel tem teletransporte entendeu porque primeiro era só o martelo roupa e tormentas que fazia isso aí mas depois o Mjornay fez depois as cabras fizeram depois tudo faz entendeu ah é osso velho é tem um cavalo que teleporta né isso é triste é ele pegou duas grandes histórias como o Gabriel falou ali o Thor o Gor vai falar o Thor o o carne ser dos deuses e a poderosa Thor e eu acho que ele não conseguiu adaptar nenhuma dessas duas bem sabe tipo ele juntou essas histórias e não conseguiu contar nenhuma nem outra tipo é outro é outro defeito também nisso o o o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto